A gente adora estar na Praia da Caimboa. Algumas novidades, algumas dicas, algumas informações para vocês que vão acompanhar, já estão acompanhando, mas vão acompanhar mais ainda com as informações que eu vou passar na Nova TV Agrotour. Preste atenção, Nova TV Agrotour. Nós estamos na nossa plataforma da Sol TV, que você entra ali na Sol TV, você tem o melhor do streaming do mundo inteiro. Todas as TVs, todas as plataformas estão na Sol TV. Você pode acompanhar pela Sol TV o que acontece de melhor no mundo inteiro. Tem matérias interessantíssimas, tem reportagens, tem programas especiais, tem podcast sensacional. Entrem ali na Sol TV. A Nova TV Agrotour está montando uma parceria muito bacana, muito legal, com alguns parceiros da Praia da Gaivota. Então, nós vamos ter notícias da Praia da Gaivota que nós vamos espalhar. Então, a gente vai colocar para o mundo, através da plataforma Sol TV. Então, Gaivota vai aparecer para o mundo inteiro. Como é uma praia que está crescendo muito, eu não vou chamar de praia, vamos chamar de cidade. Porque já é uma cidade, tem muita gente morando e vivendo na Praia da Gaivota. Então, vamos chamar de cidade. A Gaivota, hoje, é uma cidade onde tem vida própria, tem muita coisa acontecendo, um comércio forte, bacana, sensacional. A Nova TV Agrotour, a partir da semana que vem, nós vamos ter um jornal local, entrevistando ali os empresários, entrevistando algumas autoridades e tal, para o benefício da população da Gaivota, que está morando ali, e levando para quem quer investir na Gaivota, que é uma cidade que está crescendo muito. É um polo de investimentos, hoje, para quem quer crescer junto com a cidade. Então, ali tem várias oportunidades na área do ensino, na área da saúde, das clínicas odontológicas, das clínicas de medicina. Nós temos ali oportunidades na área do varejo. Nós temos várias oportunidades para quem quer investir na Praia da Gaivota. Nós vamos estar sempre falando, a partir da semana que vem, na Nova TV Agrotour, para todo mundo, todo mundo, é isso mesmo, através da plataforma Sul TV e das redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, as redes sociais. Nós vamos estar também nas redes sociais, levando as notícias da Gaivota, da Gaivota para todo mundo. Então, fiquem ligados aí na nossa programação da Nova TV Agrotour, nós vamos estar falando da Gaivota. Nós estamos aí na Praia da Gaivota com alguns amigos, alguns parceiros, alguns clientes, que nós vamos citar aqui agora. Posada Maresia, senhoria, aquele abraço. Nós estamos juntos. Revista. Gaivota VIP está aqui, está aqui a revista, sensacional a revista. Nosso parceiro aí vai nos dar muito conteúdo, a Gaivota VIP, para o nosso jornal, todos os dias falando da Praia Gaivota, da Cidade Gaivota. Vamos falar assim, né? A Cidade Gaivota é melhor. Nós vamos estar falando também com o apoio de Volnir Machado, da imobiliária, que transfere terreno, vende terreno, vende casa, vende... Enfim, faz toda a negociação nesta área imobiliária. Então, se você não se preocupa, ele trata toda a documentação, é sensacional. Pode confiar. Nós confiamos lá, né? É o nosso parceiro. Quando eu vou com o Marcelo Dumit, que é o nosso diretor, para a Gaivota, a gente almoça lá no restaurante Vintage. Maravilhoso, bufê, frutos do mar. Sensacional. Um abraço para o pessoal do restaurante Vintage. Madeireira Cardoso, quer construir? Está reformando a casa? Quer fazer um muro? Vai ali, passa ali. Madeireira Cardoso, facilita, cartão de crédito, parcela, de tudo. Verão, vai receber os parentes lá, vai receber a família. Sensacional. Passa na Madeireira Cardoso, já dá uma reformada na churrasqueira. Nós vamos estar aí no verão, hein? É, nós vamos estar aí sempre. Mas no verão em especial, já prepara a churrasqueira, vamos comprar aquela carne ali e vamos fazer lá. Está ok? Madeireira Cardoso. Maravilhoso. Se não quiser fazer um churrasquinho lá, na tua casa aí, que nós vamos estar aí, passa na pizzaria. Qual é a pizzaria? Aqui, ó. Beira Mar, com aquele queijinho por cima. Mas, meu Deus, que coisa boa nessa hora. Então, eu já estou com fome, não vou falar mais. Pizzaria Beira Mar, sensacional. E temos, então, o nosso jornal da Praia Gaivota, na cidade de Gaivota. vamos ter o apoio da Prefeitura Municipal, prefeito, aquele abraço, os nossos vereadores da Câmara de Vereadores, lá também estão nos dando um apoio. E nós vamos ter, além do nosso jornal local, nós vamos ter o café empresarial impresso, com notícias da Praia Gaivota. Isso mesmo. Nós vamos trazer para distribuir nas outras cidades. Aqui, ó. Tudo que acontece na Praia Gaivota, nós vamos também ter um impresso, que nós vamos distribuir. Porque, claro, que o comércio local vive do comércio local, né? Nessas épocas. Mas, para atrair investimentos de fora, é um dinheiro novo que vai entrar na cidade, nós temos que divulgar. Então, através do café empresarial, que nós temos na TV, que nós temos na plataforma Sul TV, então, nós vamos ter aqui, ó, impresso, café empresarial, que nós vamos levar para os investidores as oportunidades de investimento na Praia Gaivota, na cidade Gaivota, né? Pertinho ali do mar, que maravilha. Então, vejo a hora de estar aí. Gente, aquele abraço. Nos acompanha, então, Nova TV Agrotour, na plataforma Sul TV e nas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube. Procura ali, Nova TV Agrotour. Entra ali, vocês vão estar sintonizados com a gente e com tudo o que acontece na praia de Gaivota e nos arredores também, certo? Aquele abraço e contamos com a audiência de vocês, certo? e aí e aí e aí e aí e aí e aí